Uma ocorrência que está ficando corriqueira, né? Aconteceu outra vez, famoso de novo, né? Na área da antiga Feira da Paz do Governador Ladares. Duas pessoas foram presas com drogas na madrugada dessa quinta-feira. Eu já perdi as contas de quantas apreensões noticiamos aqui a respeito desse mesmo local. É, o Miguel também já deve ter falado algumas vezes sobre alguma coisa que aconteceu ali, né Miguel? Bem, com certeza, Nico, e desta vez também é diferente. Pois bem, as prisões e apreensões são resultado de uma denúncia anônima. A Polícia Militar realizava a Operação Férias Seguras 2024, quando foi informada sobre a movimentação do tráfico na área da Feira da Paz. Portanto, as equipes foram para o local e prenderam a dupla denunciada. Ainda durante a ação, os militares apreenderam um tablete de maconha, 66 pedras de crack, um aparelho celular e R$ 570. Após todos os procedimentos, a dupla e os materiais foram encaminhados à Delegacia Civil da cidade, Nico. De treinada ali, é droga, é dinheiro, é aparelho celular. É comum, né, aquilo ali. O kit do mal, eu chamei recentemente, kit do mal. É, mas não é fazendo piadinha não, né? É o kit do mal porque isso aí, ó. Ah, eu vou ganhar dinheiro com essas correrias aí. Ah, fica todo enrolado, não sei, estranho. É. Ah lá, dinheiro, tudo que é tipo, ó. É.